Hoje eu vou fazer um teste com a minha vizinha, vou buscar ela de titana Você sabe o que estava acontecendo? Ela estava tendo que dar tranco meu Nossa, tem como você empurrar aí fazendo favor? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa, rapaziada, hoje eu estou muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje eu vou fazer um teste com a minha vizinha Isso mesmo, rapaziada, hoje eu quero testar se a minha vizinha é interesseira ou não Muitos de vocês estavam pedindo para eu fazer esse teste com ela E eu andei pensando que eu acho que seria interessante Até porque, atualmente, esse aqui é o nosso carro, tá ligado? Ele está de cor veteira, moleque Então, tipo assim, nós já não sabemos, tá ligado? Se a mina é interesseira ou não E o que eu vou fazer? Eu marquei de sair com a minha vizinha, que é a Natália, tá ligado? Só que, dessa vez, eu não vou buscar ela de XJ e nem de Corvette Eu vou buscar ela de Titã, mano, de Titã, coisa titãzera mostra aqui Muitos de vocês já vão comentar logo de cara, né? Que ela não vai cair nesse teste Porque ela sabe que eu tenho Corvette, ela sabe que eu tenho canal Sabe que eu moro nessa casa, ela sabe tudo Porém, o teste vai ser diferente, rapaziada Eu também acho que ela vai montar na moto sem reclamar, afinal ela não é boba Então eu vou aprontar o seguinte, eu vou fingir que a moto está estragada e que precisa ser empurrada É isso que o Brasil gosta, né? É isso que vocês querem ver, né? Mulher empurrando moto É verdade Será, rapaziada, que ela vai ser humilde e parceira a ponto de empurrar a moto? Ou será que ela vai pegar, dar o capacete na minha mão e falar que está indo de Uber? O que vocês acham aí que vai acontecer? Deixa aqui, ó, nos comentários Vou estar lendo aí todos os comentários Estou sempre de olho, então, mano, já comenta aqui o que você acha E lembrando que está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal Um meio dia e o outro seis horas da tarde Então não esquece, ativa aqui o sininho de notificação Ativa aqui, porque, mano, está saindo muito vídeo pancado aqui no canal, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui de casa agora e vamos testar se a nossa vizinha é interesseira ou não Bom, rapaziada Estou no caminho da casa dela já Do lado, né, mano? Então é só atravessar a rua aqui Esse é o prédio E, mano, tenho quase 100% de certeza que ela não vai achar ruim por causa da moto, tá ligado? Porque ela já me conhece, né? Ela andou gravando aí Então, eu acho bem difícil ela achar ruim por causa da moto Agora, empurrar, meu amigo Ah, eu já não sei Porque eu vou fingir que a moto precisa ser empurrada, tá ligado? Eu vou fingir que a moto morreu E que negócio tem que empurrar, mano? E aí que eu quero ver, tá ligado? Ah, ela está ali, né? E aí que eu quero ver, tá ligado? Se... Que daí que nós descobre, né, rapaziada? Se a mina é de boa mesmo ou não, tá ligado? E aí? Beleza ou não? Tranquilo? Não Não? Gravar depois só Tem problema aí aqui ou não? Não Não? Tranquilo mesmo? Só que a moto... Nossa, a moto está meio ruim, meu Não tem problema não, né, você andar nessa moto aqui É Não tem problema mesmo Não? Não Não, beleza, então Se aqui não tem problema, então está tranquilo, né? Nossa, meu Ela deu muito ruim, você não faz ideia, Natália? Ó, ó, ó Ó Nossa Senhora Nossa Deixa eu ver aqui Ixi Ixi Não sei, acho que tem gasolina Você sabe o que estava acontecendo? Ela estava tendo que dar tranco, meu Nossa Tem como você empurrar aí, fazendo um favor? Tem? Vamos ver como fazer isso Você já empurrou antes uma moto ou não? Não, tem que empurrar para me virar ali, né? Hã? Peraí Vai Não está rindo? Ah, eu estava com o freio apertado, esqueci Ixi Está engatada Deixa eu ver Vai Foi Ai Ai Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta Empurra, empurra Empurra, Natália Nossa Hã? Vai Ó Sobe aí, sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí Aproveitar na descida Sobe aí Vamos ver Vamos ver Você está a dar um tranco aqui, né? Hã? Nossa, e agora? E agora? Ferrou Então, vai até chegar na descida E agora? Falei para você que a moto era velha Mas você empurrou, né? Você é gente boa Vamos ver se ela vai ligar aqui Ó o pé Vai, ligou? É Tava brincando, sabia? Eu ia para ver se você empurrar Empurrou Hã? Não queria ver o que você ia falar, ué Vai que você Começava a reclamar Brigar comigo Falei, vamos ver Vamos ver se ela é gente boa mesmo E a câmera? A câmera ficou como? Está gravando Você nem viu que estava gravando Está gravando? Não, acho que não Hã? Você participou aqui do famoso Teste da mulher interesseira, Natalya Só que dessa vida eu falei Meu Ela vai andar na moto comigo, né? Ela já me conhece Agora empurrar Porque tem amiga sua aí Tipo assim Se uma hora você precisar Da amiga Não vai empurrar Do amigo Só vai querer andar Né? Agora o negócio Nós sai causando aqui De titanzeira Né? E Quem sabe Para dar uma causada De xijotão também, né? Aproveitar Que ela já está aqui na garupa Só vai ser alegria Você está de parabéns Você está de parabéns Você está de parabéns Eu tenho que até parar aqui Para te parabenizar Porque Empurrou a moto Essa eu não esperava Nathalya Eu achei que você ia achar ruim Eu achei que você ia achar ruim Vai, né? Está aí, rapaziada Está feito o teste Bonitinha, hein? Empurrou a moto para mim Eu achei que você não ia nem Queria andar na moto Cai na sua Tipo assim Eu pensei Falei, ah Acho que ia andar na moto Talvez Ainda tem chance De ela brigar, né? Porque é um teste, né, Nathalya? É um teste, entendeu? Foi aprovado Então, na verdade O teste Falei, não Ela vai Não vai ter como, né? Você não vai brigar comigo Por causa da moto Você já me conhece E tal Agora Para empurrar, né? Porque tem pessoa Que se você precisar Na pior Que você estiver lá Com o carro atolado Com o carro ferrado Não vai ajudar Eu já vi já A pessoa aí Que pega carona Com os outros Na hora que o dono do carro Precisou de ajuda Não tem ninguém E lascou E ó Tá aprovada Rapaziada Pelo visto Ela não é interesseira Né? Mas nem quer dizer Que eu não posso Fazer outro teste aí Para tentar descobrir, mano Tá ligado? Não posso fazer outro teste aí Aqui que ela nem vê De onde que veio Deixa no comentário aí O que você acha? Você acha que o teste Que eu fiz é suficiente? Você acha que eu tenho Que fazer outro teste? Tá ligado? Porque se você achar Que tem que fazer outro teste Já não deixa nem nos comentários Manda lá no direct Do meu Instagram Que é pra ela não ler Os comentários Tá ligado? E não saber o que eu vou aprontar Porque senão daí Perde a graça, né? Porque eu leio os comentários Porque daí você já vai saber O que que tem nos comentários? Eu leio os comentários Você lê? O que que o povo anda falando lá? Bastante dos meus peitos Sério? Por que, gente? Eu não acho tão grande Nem tem? Imagina, né? Nem tem É um pouquinho só Mas o pessoal xinga O pessoal é gente boa? Não, tranquilo Quando você fala Nossa, peitão Ah, mas também, né? Tá faltando, né? Né, rapaziada? Não sei por que Que estão falando isso dela Eu não faço ideia Por que será, né? Mano, vou fazer o seguinte Vou levar ela lá na casa dela Pode ser de titã? Pode Vou levar ela lá Porque eu tenho que ir lá na minha mãe Tenho que ir ver o Jack O Jack, mano Ele tá machucado, entendeu? Ele fez a cirurgia Já contei pra vocês Então eu tenho que ir lá Dar uma olhadinha no Jack Mas amanhã Eu tô aqui de volta Meio dia e seis horas da tarde Meio dia e seis horas E também Não esquece de seguir a gente Lá no Instagram Me segue aqui, ó Segue ela lá Tá aparecendo ali, ó Na testa dela ali, ó E por hoje é só Vamos no Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho